Vamos falar de Gabriel Pereira? O jogador está renovando, como falaram uns dias atrás? O jogador agora está pedindo 14 milhões ou se não vai para a Europa? Qual a verdade do caso? Que situação anda a renovação de Gabriel Pereira? Eu vou te informar na temperatura certa e vou te contar algumas verdades aqui sobre o caso. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de iniciarmos as informações sobre Gabriel Pereira, eu quero agradecer as manifestações de carinho de muitos torcedores corintianos, recebendo direct do Instagram, também no clube de membros do Café do Setorista, pessoal perguntando se está tudo bem comigo, que estavam preocupados para eu mandar notícias, que o Café da Fiel faz muita falta, ontem eu não fiz lives, não fiz vídeo, enfim, fiquei o dia todo de molho aí me recuperando de uma gripe, estou me recuperando ainda, mas dá para a gente falar aqui um pouco sobre Gabriel Pereira. Eu colhi informações ontem, inclusive, sobre o assunto, tá? Era início de noite, aliás, eu até ameacei fazer o Café da Fiel, mas não estava legal para fazer e achei melhor deixar para lá. Vamos lá então, Gabriel Pereira, tá? Primeiro eu quero lembrar uma coisa, eu estava fazendo a última live, a última live que eu fiz, o último Café da Fiel que eu fiz, eu falei que a situação estava travada, que tinha clubes do Brasil e do exterior interessados no Gabriel Pereira. E aí começaram a surgir informação, não, mas já estão cravando que renovou, que renovou, que renovou, e aí a emoção vai para um lado, aí no outro dia surge a informação que o empresário está pedindo 14 milhões de luvas para renovar, mais os 300 mil de salário, a emoção vai para esse lado, aí tem gente que odeia o jogador, tem gente que ama o jogador, enfim, qual a situação, qual a verdade sobre Gabriel Pereira? Primeiro eu vou falar aqui o que eu apurei e deixar vocês na temperatura certa e vocês sabem que comigo não tem esse negócio de ética não, tá? Esse negócio de ética nesse jornalismo de hoje aí, principalmente jornalismo esportivo, que hoje se julga se o camarada é de esquerda, de direita, em vez de julgar o profissional, se ele é bom, se ele não é, se é bom repórter, então não toma nem aí para isso, se tiver que falar aqui e ir contra a informação de alguém, para mim não tem problema nenhum, e já vou começar dizendo o seguinte, não tem nada de 14 milhões, tá? Conversei com pessoas ligadas ao Gabriel Pereira, que falaram para mim, pode falar que é mentira, isso não existe, e conversei com pessoas do Corinthians que também não confirmaram a história dos 14 milhões, do Corinthians, por exemplo, seria até interessante confirmar, porque aí jogava tudo aí nas costas do jogador, por exemplo, né? A gente sabe que essas coisas acontecem em negociações, então já vou avisando aqui que não tem nada de 14 milhões de luvas, tá? Isso já colocou o menino aí como um grande vilão, acho que o Gabriel Pereira deve ter passado a quinta-feira aí pior do que eu com a minha gripe, muita gente já falando que o menino é mercenário, que o Corinthians é maior que tudo, é claro que o Corinthians é maior que qualquer jogador, eu sempre falo isso aqui, eu sempre enfatizo isso, só que para mim, só que para mim, só existe um culpado nisso, e é a diretoria do Corinthians, a única culpada da história, porque você deixar para renovar o contrato do menino quando está terminando e coloca ele numa super vitrine que é o Corinthians, amigo, aí não dá, né? O Gabriel Pereira tem contrato com o Corinthians, todo mundo sabe até março, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, o Corinthians teve toda a chance do mundo de bancar esse jogador lá atrás como titular, por isso que eu acho que treinador ruim atrapalha demais o time, porque em 2020 não usaram o menino, em 2021 dois treinadores não usaram, enfim, o Silvinho demorou para usar, quando o Silvinho, enfim, coloca para jogar, e agora acontece isso. E aí vem essa história de afastamento. Afastar agora também é uma idiotice, com todo respeito. Ah, eu vou afastar, vou tirar ele da vitrine. Ô diretoria, vou te contar uma coisa, eu acho que vocês não sabem, vocês vão afastar o Gabriel Pereira para tirar ele da vitrine? Eu vou te falar uma coisa, todo mundo já sabe quem é o Gabriel Pereira agora, tá? Se tivesse que afastar, se tivesse que tirar da vitrine, não teria primeiro colocado, emplacado ele na equipe titular, tá? Agora não adianta mais. Agora, isso aí, isso aí para mim não faz sentido nenhum, me desculpe. É prejudicar o time tecnicamente, que já não é lá aquelas coisas, porque o treinador não faz engrenar o time com as estrelas que tem na mão. Aí você vai tirar o Gabriel Pereira, que está rendendo mais do que todos os outros jogadores do time, inclusive os que foram contratados. Agora, não, vamos tirar, agora você vai ver. Você não quer renovar? Nós vamos te tirar então da vitrine, vai ficar afastado. Todo mundo já viu quem é o Gabriel Pereira agora. Ele ficar afastado dois meses até o fim do ano agora, vai resolver o quê? Só prejudica mais o time tecnicamente, porque quem quer contratar o jogador já sabe quem é. Não deveria, deveria então ter afastado, já que quer afastar agora, eu não sou a favor disso. Lá atrás, não afastado, não colocado para jogar. Falador, Gabriel, vem cá. Ó, você está subindo para a equipe profissional agora, o seu contrato acaba daqui a um ano. Achou melhor a gente sentar, conversar, no momento que ninguém sabe o que vai dar, ninguém sabe se você vai vingar, se não vai. Pronto, o menino ia renovar por cifras muito menores, estava tudo certo. Estamos falando de negócios, gente, de negócios. E eu quero trazer mais informações aqui no meio desse vídeo. Primeiro que não tem uma reunião há muito tempo entre Corinthians e o staff do Gabriel Pereira. Surgem informações que renovou, surgem informações de 14 milhões, mas no mínimo duas, três semanas não existe, não existiu reunião. Não existiu mais reunião. Aliás, o Corinthians não está interessado em renovar com o menino? Procura o menino. Esse espaço que ficou sem reuniões, esse longo espaço sem reuniões, só abriu brecha para aparecer clubes da Espanha, clubes de Portugal, do Brasil, porque eu tenho informações que tem clubes do Brasil também interessados no menino. E agora, como é que fica a situação? Tem que procurar, está interessado? Procura o garoto, procura o representante, marca as reuniões, tenta fechar isso daí. Ah, mas pediram milhões. Não, pediu 300? Pediu, vamos supor, esse valor aí que já me falaram que não existe. Vamos supor que fosse esse valor de 13 milhões de luvas aí. 13 milhões de luvas mais o salário. Diluindo em quatro anos de contrato, mais ou menos, é aproximadamente 600 mil. Cara, não dá para fechar em 400? Em 350? Hein? Não dá para negociar? Vai perder o menino? Vai assinar esse recibo mesmo? Vai deixar isso acontecer? O Corinthians, o garoto pode render muita grana lá no futuro. Pode não render nada. Mas eu não quero correr esse risco. Hein? Eu não correria esse risco. Estamos falando de um titular hoje. Atacante. Atacante você sabe que vale mais do que zagueiro, do que goleiro, do que qualquer outra posição. E o Corinthians vai perder o menino porque errou. Não procurou lá atrás. Deveria ter renovado o contrato lá atrás do garoto. Né? Quando... Pelo contrário. Há um tempo atrás, estavam falando que iam mandar ele para a base de volta. Que não servia. Que não sei o quê. E todo mundo sabia que ele tinha potencial. E não vem falar que não sabia. Porque eu lembro em 2019, eu conversando com pessoas no Corinthians, me falavam, ele é melhor que o Pedrinho. E agora? Agora que o garoto é titular e ele vai pedir cifras maiores, com certeza. Se hoje ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, claro que ele vai pedir. Porque qualquer clube não vai pagar nada por ele. Não vai pagar nada. Então, vai pagar boas luvas para ele. E vai pagar um bom salário. O Corinthians deixou isso acontecer. Agora o Corinthians tem que corrigir o erro. Não estou falando para pagar um milhão. Mas o garoto sabe que o Corinthians está pagando aí. Os representantes sabem, pagando milhões para tantos jogos. Ah, mas o Gabriel Pereira não ganhou nada. Mas pode dar muito ainda ao Corinthians. Tá? Pode dar muito ao Corinthians ainda. E o Fábio Santos? Que eu não vou esquecer dessa história. Primeiro você... Os burburinhos da renovação do Fábio Santos surgiram no início do ano. Tá? Então o Corinthians já estava pensando em renovar com o Fábio Santos no início do ano. Concretizou no meio do ano a renovação. Desculpa, tá gente? Que ainda estou me recuperando. Concluiu a renovação do Fábio Santos no meio do ano. E o contrato dele só termina no fim dessa temporada. Do Fábio Santos com 36 anos. Que não vai dar retorno nenhum ao Corinthians. E que se dá o salário que deram para o Fábio Santos para o Gabriel Pereira, ele renova. Tá? Foi o que me falaram. E agora o Corinthians faz isso. E o culpado é o garoto. Vamos crucificar o garoto. O Corinthians está acima de qualquer outro jogador. Mas não se esqueçam. Qual foi o erro primário aí? Diretoria do Corinthians. Você colocou o menino numa super vitrine titular do Corinthians. Com os reforços novos. E de repente você não renovou o contrato com ele antes. Por quê? Por quê? Se você fez tanta coisa antes. Contratou antes. Fez tanta bobagem antes. Por que que não renova agora? Hein? Por que que não renovou antes? E agora ninguém faz reunião. Ninguém se encontra para tratar a situação do garoto. E agora o garoto então vai ser afastado, que é o que estão falando. Ah, grande coisa, né? Vamos esconder que é uma promessa do futebol brasileiro. Ninguém sabe. Esconde, esconde ainda hoje, rapidinho. Ninguém vai ficar sabendo ainda. Enfim. A situação de Gabriel Pereira é uma vergonha. Resumindo. Não existe essa questão dos 14 milhões. Não existe. Tá? Não existe. E se pagar o que pagaram para o Fábio Santos, por exemplo, Gabriel Pereira renova com o Corinthians. Agora, está na mão da diretoria corintiana. Que já deixou. E dá para ver, né? Dá para ver quem está com a verdade, né? Se um tempo atrás a diretoria falou que estava encaminhado e só faltava assinar, faz mais de um mês e não assinou, quem está com a verdade? Hein? O garoto está aí. O garoto quer ficar. O garoto quer permanecer no Corinthians. Mesmo com as propostas. Informações que eu tenho é que eles não assinam e não fecham com ninguém. antes de falar com o Corinthians. E agora, Corinthians? Vai sentar? Vai conversar? Como é que vai ficar a situação do Gabriel Pereira? Ou vai jogar o menino aos leões aí? A quinta-feira que eu estive fora, por exemplo, foi uma quinta-feira que massacraram o garoto. Eu não estou aqui para advogado de ninguém, não. Só estou aqui para analisar os fatos. E para mim, isso é muito fácil de analisar. Podem falar tudo. O menino não ganhou títulos. O menino ainda não sabe se vai ser um grande jogador. Não sabemos se vai vingar, quem vai ser o menino. Tudo bem. Colocou tudo isso aqui. Eu só coloco um fato. Tinha que ter renovado antes. Tinha que renovar no início de 2021. Tá? Porque 2020, aquele ano de eleição, aquela coisa toda, a gente entende. Início de 2021. Tinha que renovar. Primeiro semestre de 2021. Por que que não renovou? Hein? Por que que não renovou? Agora, está vivendo essa situação. Será que vai assinar o recibo? Né? Esse atestado de, né? De burrice. De não ter assinado lá atrás. Tá bom? Então, antes de queimar o menino, tome cuidado, tá? Porque o Corinthians teve 2021 inteirinho para renovar o contrato. Tá? Estamos acabando 2021. Teve aí janeiro, fevereiro, maio. Procurou o Fábio Santos, mas não procurou o Gabriel Pereira. Tá certo? Comente aqui embaixo se você concorda comigo ou não essa questão do Gabriel Pereira. Tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Obrigado pelo carinho. Tá certo? Dá uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. São quatro planos, tá? Do clube de membros. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Tá certo? Dá uma olhada aí no clube de membros. A gente se fala. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.